No dia 4 de janeiro de 2011, morria aquele que ficou conhecido como o maior pistoleiro do Nordeste, Idelfonso Maia da Cunha, o Mainha. E ele nunca aceitou ser chamado de pistoleiro. Ele se considerava, na verdade, um justiceiro. Dizia que só matava quando era necessário para defender a sua honra ou a honra de outras pessoas. Mas será que o Mainha era mesmo muito mais um justiceiro do que um simples pistoleiro? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo, onde nós vamos contar a história dessa figura, que era odiada por alguns e admirada por outros. O Idelfonso Maia da Cunha nasceu em Alto Santo, no Ceará, em outubro de 1955. Ele teve uma infância normal para a época, mas a violência sempre rodeou o Mainha desde a infância. Mainha, que tinha esse apelido porque ele era o mais novo de uma série de irmãos da família Maia. Por isso, justamente por ser o mais novo e o menor quando era criança, ele era conhecido como Mainha. E desde criança, o sonho dele era ser vaqueiro, que, aliás, as vaquejadas são muito famosas lá no Nordeste. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. E ele, no início da juventude, chegou a tentar seguir essa carreira de vaqueiro, era bastante habilidoso, participou de alguns torneios de vaquejada e chegou, inclusive, a ganhar um carro como premiação em um desses torneios de vaquejada. Só que esse sonho de se tornar vaqueiro acabou dando lugar a uma vida que foi rodeada por violência desde novo, como a gente já falou por aqui. Quando ele ainda era uma criança de seis meses de idade, o pai dele levou seis tiros e sobreviveu. E as armas de fogo eram algo muito comum ali na família dos Maia. Desde criança, sempre contato com armas de fogo e sempre contato com violência. Mas o episódio de violência que mudou o Mainha de situação de um vaqueiro pacífico para um matador temido no Nordeste inteiro, aconteceu quando ele tinha 20 anos de idade. E foi o assassinato de uma das irmãs dele, a Irene. Só que ela não era uma irmã qualquer, ela era a irmã mais querida pelo Mainha. A partir daquele dia, ele decidiu que nunca mais ia permitir que ninguém ofendesse a honra ou botasse em risco a segurança da família dele e daqueles que ele amava. Nascia aí Mainha, o pistoleiro mais temido da história do Nordeste. E como a gente já disse aqui, segundo o próprio Mainha, ele não se considerava um pistoleiro. Ele dizia que era um justiceiro que só matava por questões de honra e de vingança. E a fama dele começou a crescer e se espalhar não apenas pelo Ceará, mas por vários outros estados do Nordeste, como o Pará e o Rio Grande do Norte. O Mainha atirava muito bem e todo mundo que era jurado por ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia acabar encontrando a morte pelas mãos do pistoleiro ou do justiceiro Mainha. E o primeiro assassinato dele aconteceu em fevereiro de 1977, quando ele matou o prefeito de Alto Santo, que na época era o Expedito Leite. Só que durante toda a vida dele, as várias entrevistas que ele deu para a imprensa e mesmo os depoimentos na justiça, ele sempre negou a autoria deste assassinato do então prefeito de Alto Santo. Ele dizia que a primeira pessoa que ele matou foi um vizinho dele, que se chamava Oresmide. E ele diz que matou o seu Oresmide, porque numa discussão ali de vizinhos, o Oresmide acabou chamando ele de ladrão de cavalos. E se tinha uma coisa que o Mainha não admitia, é ser chamado de ladrão. Segundo, o Mainha confessou, esse teria sido o primeiro assassinato dele. Mas, pelas investigações policiais, o primeiro assassinato dele aconteceu antes e foi muito mais famoso. Foi realmente o prefeito de Alto Santo naquela época. E como acontece em toda a história de justiceiros ou de pistoleiros, depois da primeira morte, ele pegou gosto pelo sangue. E começou a matar cada vez mais pessoas, tendo matado mais ou menos 100 pessoas durante toda a vida dele. A fama dele foi se espalhando e ele já não estava mais sendo conhecido e temido apenas no Ceará. Ele já tinha feito vítimas no Piauí, no Pará e no Rio Grande do Norte. E onde se falava o nome de Mainha no Nordeste, todo mundo tremia de medo. E naquela altura do campeonato, a gente já estava aí na década de 80, nos anos 80, e o Mainha já era muito procurado pelos crimes que havia cometido. Mas nem todos os crimes pelos quais ele era procurado, ele chegou a ser condenado. Em 1982, uma dupla de pistoleiros chamada Altamiro e Altevir. Não, não era uma dupla sertaneja. Era uma dupla de pistoleiros. Altamiro e Altevir. Mas quem quiser montar uma dupla sertaneja, fica aí a dica do nome. Altamiro e Altevir. Foram mortos pelo Mainha numa emboscada que os dois haviam feito pra ele. Eles tinham sido contratados por alguns inimigos do Mainha pra matar ele. Mas o Mainha foi mais rápido, mais certeiro e acertou os dois mortalmente. Nesse caso, nesse processo, ficou provado que ele, Mainha, tinha sido o autor da morte da dupla sertaneja, pistoleira, Altamiro e Altevir. Só que ele foi absolvido porque foi considerado legítima defesa. Uma vez que no julgamento ficou provado que eles tinham sido contratados pra matar o Mainha. Mas essa não foi a morte mais famosa que o Mainha já fez. A morte mais famosa dele aconteceu no ano seguinte, em 1983, quando ele cometeu uma verdadeira chacina. Naquele ano, na BR-116, ele matou quatro pessoas que vinham num carro. O principal alvo dele, nesse carro, era o ex-prefeito de Pereiro, no Ceará, o João III de Souza. Mas, pra azar dos outros ocupantes, a esposa do ex-prefeito, uma amiga dela e um policial que estava de carona junto no carro, os quatro foram mortos por Mainha sem terem sequer tempo de reagir. Nem mesmo o policial conseguiu ser mais rápido e mais certeiro do que o Mainha. Essa chacina, que aconteceu em 1983, foi considerada uma das mortes mais famosas do Mainha ao longo da carreira dele como justiceiro ou pistoleiro. E por mais que a polícia estivesse na cola do Mainha, ela nunca conseguia localizá-lo, porque ele tinha a proteção de vários fazendeiros do Ceará e do Pará. Então, ele ficava pulando de fazenda em fazenda, recebendo proteção e abrigo dos fazendeiros da região. Até que, em 1988, finalmente, a polícia conseguiu localizar e prender o Mainha numa cidadezinha do interior do Ceará, chamada Quitérianópolis. Ele foi pego de surpresa e não teve tempo de reagir. Por isso, os policiais conseguiram prender o Mainha sem que houvesse o disparo de um único tiro. Pelos assassinatos que puderam ser provados, o Mainha foi a julgamento e foi condenado a 64 anos de prisão. Ele foi cumprir a pena num presídio do Ceará, conhecido como IPPS, Instituto Penal Paulo Sarazate, onde ele ficou preso por 12 anos, até que, em 2000, ele conseguiu progredir de regime e foi para o semiaberto. Mas, mesmo no presídio, ele não passou despercebido. Em 1994, quando o Mainha já estava cumprindo a pena dele há alguns anos, aconteceu uma grande rebelião lá no IPPS. No dia da rebelião, havia várias autoridades dentro do local fazendo visita. E essas autoridades acabaram ficando presas na rebelião, tomadas como refém. Dentre essas autoridades presas, estava, inclusive, o bispo de Fortaleza, Dom Aloysio Lorcheister. O que o Mainha fez? Ele pegou essas 25 autoridades que estavam feitas reféns lá durante a rebelião, levou para dentro da cela dele, parou na frente da cela e proibiu que qualquer outro preso botasse as mãos naqueles reféns. Ele protegeu a integridade dos reféns. E, graças à posição do Mainha, nada de ruim aconteceu para essas autoridades durante toda a rebelião. Dizem que ele simplesmente parou na frente da cela, olhou para os outros presos que queriam entrar e disse o seguinte, quem passar desse ponto e entrar na minha cela vai se ver comigo. O que aconteceu? Ninguém foi louco de ir contra a ordem do Mainha. Depois desse episódio, ele foi considerado até uma espécie de herói, dentro e fora do presídio, por tantas vidas que ele salvou naquela rebelião de 1994. E quando ele finalmente progride de regime, nos anos 2000, ele decide que era hora de se aposentar, parar com essa vida de morte, cuidar da família dele, tentar ser um homem simples e correr atrás do sonho dele, de ser um vaqueiro, que é o que ele sempre quis desde a infância. Durante algum tempo isso dá certo, até que em 2002, por causa de uma confusão com a polícia, ele acaba sendo preso de novo. Fica preso durante pouco tempo. E em 2003, consegue novamente progredir de regime, sai da cadeia para nunca mais voltar. A partir de então, ele vira um homem livre e, ao que tudo indica, aposenta de vez a vida de matador para assumir a carreira de vaqueiro, homem de família, cuidar dos filhos dele. Mas acontece, jovens, que quando a gente constrói uma vida cimentada à custa do sangue dos outros, esse sangue persegue a gente onde a gente for. E então o tempo passa e o Mainha, apesar de ter se afastado da vida da pistolagem, a pistolagem não havia se esquecido dele. E ela aparece para cobrar a fatura no dia 4 de janeiro de 2011, quando ele cavalgava, desarmado, tranquilamente, levando a vidinha dele de vaqueiro. E é surpreendido por duas pessoas que atiram nele nove vezes. E ele cai morto na hora, inclusive um dos tiros pegando na cabeça do Mainha. O principal suspeito de ter cometido o crime era um outro pistoleiro que já estava ficando famoso na época, o Manuel Preto. Mas ninguém nunca conseguiu provar o efetivo envolvimento do Manuel Preto no assassinato do Mainha. E por isso, apesar de todas as suspeitas, Manuel Preto nunca foi condenado por ter matado o Mainha. E isso, inclusive, nunca ficou provado. E mesmo tendo passado tantos anos da última vez que o Mainha tinha pego numa arma e atuado como pistoleiro ou justiceiro, no dia do enterro dele, uma multidão compareceu para prestar homenagem ao maior pistoleiro que o Nordeste já viu. Amado e admirado por alguns, mas temido e odiado por outros. E assim, por uma arma de fogo, a mesma ferramenta que ele usou durante tantos anos para matar na sua juventude, terminava a vida de Mainha, o justiceiro que queria ser um vaqueiro. Numa das entrevistas que ele deu para uma das rádios da região, ele sempre dizia que ele se considerava um justiceiro, uma pessoa que tinha a morte no olhar. Mas que, apesar disso, tudo o que ele mais queria é que os filhos dele não seguissem a mesma vida do pai. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a vida do Mainha, existe um trabalho produzido pelo sociólogo Paulo Henrique Arruda de Paula, chamado Com a Morte nos Olhos, Itinerários de Matadores de Aluguel. É uma obra bacana, aprofundada, onde este sociólogo narra a experiência que ele teve entrevistando o Mainha em diversas oportunidades. Essa obra está em formato PDF, disponível para quem quiser baixar. Basta acessar o site livrosgratis.com.br. E, inclusive, dessa obra, do sociólogo Ricardo Henrique, eu tirei muita informação bacana para fazer esse vídeo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, e você acha que o Mainha era um justiceiro que matava por honra e virtude? Ou era apenas mais um pistoleiro que matava por aluguel e era contratado por fazendeiros ali do Nordeste do país? Diz pra gente aí nos comentários qual a sua opinião. O que você acha da história do Mainha? Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!